olá pessoal tudo bem eu to iniciando aqui um vídeo só pra dizer, só pra mais um vídeo do joguinho por 3 plases que tem gente que diz que já jogou quando tinha 6 anos e dai não consigo se lembrar de quanto e hoje eu vou estar jogando esse aqui, o da igrejinha ok? só que eu me, olha já tava jogando deixa eu ver aqui me perdoe mas eu não tenho culpa as vezes o vídeo o vídeo corta porque eu não sei porque que só der 1 minuto deixa eu ver isso aqui errou, deixa eu ver isso olha bolo bolo acertei folha bolo relógio isso aqui isso deve ta aqui vou chorar mal nessa coisa relógio bolo 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 que? é da meio isso aqui presente isso aqui é o bilhão que existe em algum lugar aqui não é isso? tem que ir pra lá ah não Eita, eita, agora perdi Não, olha gente, eu sou mal nisso Pra esquerda e pra aqui Ah, tá mais ou menos Boa Olhos, esses olhos aqui Não, deixa eu cortar os olhos Não Olhos Olhos É, acertei, agora deixa eu ver esse aqui Aqui embaixo Agora deixa eu ver esse aqui Esse aqui Esse aqui Tá embaixo Quê? Ah, esse aqui é bolo Meu Deus, o tempo tá acabando Filha gapa Relógio, cadê o outro? Ai, bolo, não Bolo Relógio, não, bolo Tá vermelho o tempo, eu vou morrer Ai meu Deus, oh my god Ah, filha puta Meu Deus, o tempo tá acabando Tchau Tchau Tchau